Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos espirituais. Bem, o tema de hoje é o Pai dos Espíritos. Esse é o tema. Naturalmente, o Pai dos Espíritos e a disciplina de Deus. Deus estabelece pactos. E ele diz que ele é o Pai dos Espíritos. E disciplina aos filhos enquanto estão aqui na terra. Ou seja, enquanto estão nos céus. Não no céu, porque esse projeto é aqui embaixo. É para que vivamos, diz a palavra. Vamos ler para ver bem claro como essa disciplina se aplica, a quem se aplica e para que está feita. Dizem em Hebreus, capítulo 12, verso 5 em diante, diz que... E já esquecesteis da exortação que é dirigida a vocês como filhos, dizendo, Filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor e nem desmaias quando fores repreendido por ele. Porque o Senhor disciplina ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus os trata como filhos. Por que que filho é aquele a quem o Pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Por outra parte, tivemos nossos pais terrenais que nos disciplinavam e nós os venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Bem, aqui que está o detalhe. O Pai dos Espíritos não está falando de pais fisicamente. Está falando de uma disciplina espiritual. Essa disciplina é só para filhos. Tem que entender isso. Os bastardos esses não são disciplinados. Esses se aproximam da verdade e nunca chegam ao pleno conhecimento dela. Podem entrar no ministério, saem do ministério, porém nunca chegam à total verdade. Porque são bastardos. E os bastardos, os anjos, se encarregam deles lá. Ah, e lá não tem disciplina. Lá é perigoso estar em mãos da cobertura por ser um bastardo. O filho não. O filho pode estar debaixo dos anjos, debaixo da disciplina, debaixo do açoite. E sempre está seguro, porque o propósito de disciplinar os filhos é para que vivamos, para que reinemos em vida. Esse projeto é aqui na Terra, como eu te disse. Ah, e há um só Pai dos Espíritos, não há dois. E esse Pai dos Espíritos disciplina aqui nos céus, ou seja, na Terra. É para gente que tem corpo físico, para pessoas que estão aqui embaixo. E o Pai também é alguém que tem um corpo físico. Diz, é uma disciplina, com fins de educar e preparar o crente para que viva. Para que viva bem, em paz e repouso. A disciplina é um conhecimento que chega à mente, ou seja, ao Espírito, e chega com o propósito de que o crente conheça sua verdadeira identidade. Esse é o primeiro propósito, iluminar os olhos do teu entendimento, para que tu conheças tua verdadeira identidade. Porque é aí que começa a felicidade. Uma vez conheça tua verdadeira identidade, já não és o ladrão, já não és o doutor, já não és o advogado, já não és o pai exemplar, ou bom, ou mal, já não és o confinado, já não és o viciado em drogas, a prostituta, não. Isso já se acabou. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa não é tua identidade. Isso foi uma desordem que você tinha em tua carne, por causa de situações e diferentes causas de vivências, de política, de teu povo, teus pais, teus avós, teu sobrenome. Isso não vai te ajudar a você. A meta é que você conheça a sua verdadeira identidade. A disciplina é para isso. A disciplina se manifesta na mente. Se manifesta para te educar, te dar um conhecimento. Uma vez esse conhecimento chega, você já não é órfão. Bastardo sempre é bastardo, mas o filho sempre fica em sua casa. Disse meu antecessor Jesus de Nazaré. O filho sempre fica na casa. O escravo, isso é inseguro. Agora o filho esteja onde estiver, em mão dos anjos, em mão de açoites, mas é filho. E o propósito é educá-lo para que viva. E o que começou a boa obra em vós, nos filhos, ele vai terminá-la de qualquer maneira, empurrando, te arrastando, como seja. Se tu és filho de Deus, ele vai terminar. Como disse então essa palavra, veja, Hebreus 4, 12, o que diz? Porque a palavra de Deus, ou seja, o evangelho da incircuncisão. Porque a palavra deste pacto é a incircuncisão, a do outro pacto era a circuncisão. E ainda era ensinada lá. Mas, diz, nesse pacto, já falando de que estamos no novo pacto, diz que, com uma espada de dois gumes, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até partir a alma e o espírito. Esse é o propósito. Ela vai seguir lutando contigo até partir você. Ela vai seguir trabalhando contigo. Isso é um trabalho de detalhes, um trabalho de cuidado. Porque ele quer te partir, ou seja, separar, não destruir. A palavra tem esse propósito. Até partir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e discerne. Esse é um propósito também, que você conheça a tua verdadeira identidade. Discerne os pensamentos e as intenções do coração. Um dos propósitos é que tu conheças quem tu és verdadeiramente. Escrevi aqui uma nota e diz, é um conhecer real do que somos. É conhecer-se a si mesmo, quem sou, o que eu estou buscando, o que eu creio, que conceito tenho de mim mesmo. Eu sou verdadeiramente o que eu estou projetando? Ou eu sou um mentiroso? Eu sou hipócrita? Até onde eu vou chegar? Esse é o propósito dessa palavra. E a disciplina vai com o propósito com o qual você se encontra. Por isso, muitos, quando chegam a esse ministério, têm medo e são detratores. Peraí, aqui já estão me conhecendo e eu não quero sair do armário. É como eu disse antes, como se a pessoa abrisse um zíper e sai aí a verdadeira identidade. E esse é o propósito. Por isso, é que muitos não se metem aqui, têm medo desse ministério. Há pessoas que têm temor de serem conhecidas, de que se saibam quem são. E põem desculpas. Não, isso, aquilo, ele não pode ser Jesus Cristo homem, não pode ser isso e tal. Colocam mil desculpas. A ideia é não me encontrem. Eles andam escondidos. E muitas pessoas têm medo do ministério do Espírito. Que Espírito? Bom, o único Espírito que existe, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Isso é tudo a mesma coisa, o pai, o filho. Isso é sinônimo abençoado. O propósito da palavra que corra e seja glorificada em vós, o propósito da palavra que eu prego, é que te encontres a ti mesmo, que saibas quem tu és. Que não nades muito para logo depois morrer afogado na beira, melhor morrer afogado no meio do lago, mas não na beira do lago. Sabe que eu disse que há pessoas que têm medo desse ministério, claro, têm um medo terrível. É como o gado, os bois, eles estão num curral, mas você sabe que têm que fazer bife, costeleta. Bom, a costeleta é de porco, mas até mesmo nos porcos acontece a mesma coisa. Mas eles passeiam, estão no curral, para cima, para baixo, pastam, tranquilos. Mas há um lugar onde eles são mortos. E esse lugar cheira a sangue. E quando esses animais são levados ao matadouro, eles cheiram, parece que tem um olfato... Um olfato... Um olfato diferente dos vampiros. Os vampiros se encantam com o sangue, como diz aí a lenda de Hollywood. Mas esses animais cheiram de longe o sangue. E aí metem e fincam as patas aí e não vão. E tem que ser arrastados, porque cheiram sangue. E assim são essas pessoas que têm medo desse ministério. Esse aqui é o ministério do Espírito, perdoa. O único ministério do Espírito. Porque há um só Pai dos Espíritos, não há dois. E quem é o Pai dos Espíritos? Bom, eu imagino que o Pai dos Espíritos é aquele a quem foi revelado o Evangelho que disciplina os crentes. Quem é o único Pai dos Espíritos? Aquele que disciplina com o Espírito? Aquele que traz a revelação para que tu conheças tua verdadeira identidade? Para quê? Pois, para que tu saibas que tu és um predestinado, tu és um escolhido, és um eleito, um santificado, que tu és muito especial, que tu és um tesouro em vaso de barro, tu és um Deus. Demônios, que não há arma forjada contra ti, que se existissem demônios, teriam medo de ti, fugiriam de ti. Fariam como os bois, ao sentir o cheiro do mata-sangue, né? Ali onde está o sangue. Para isso é que vem essa palavra. Para te dar a conhecer que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Que és um abençoado. É que você já era filho antes de ter carne. Por isso é que diz, por quantos filhos, aí em Hebreus mesmo, por quantos filhos participaram de carne e sangue. Participaram, já eram filhos, participaram de carne e sangue. Aí que você conhece tua verdadeira identidade. Por que esse ministério torna as pessoas felizes? Digo, aos que se deixam, né? É, se fazer felizes. Por que o bastardo não se deixa disciplinar de todo? Mas por que faz feliz? Em Cuba, há milhares de pessoas. Em Equador, em toda a América do Sul e Central. No Cone Sul, Santo Domingo, Porto Rico, Estados Unidos inteiro, Espanha, Europa. Por que faz feliz? Por que essa gente não é movida por nada? Nada os move. Por quê? Porque conhecem seu verdadeiro pai espiritual. Eles sabem o que aconteceu a seu espírito. Veja o que diz Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade? Para os que, pelo uso, têm os sentidos, sonitamente, vê? Os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Isso é para os que alcançaram maturidade. E esse é o propósito desse ministério. Levar você a amadurecer para você não ser um menino em Cristo. E não fique aí como os demais. Dando golpes no ar, expulsando demônios, assoprando, orando pelos enfermos, pedindo rogativas a Deus para que os ajude. Quando não sabem que já estão abençoados. Fazendo processões nas ruas para que o quê? A virgem livre seu povo da guerrilha, que os livres do comunismo. Se passam assim a vida inteira. E não chegam a lugar nenhum. Veja que o bastardo é uma pessoa que se acerca à verdade, mas nunca chega ao pleno conhecimento dela. Veja como diz 2ª Carta Timóteo, falando desses bastardos. Capítulo 3, verso 5, diz... Que terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. A estes, evita. Tem aparência. Dizem aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue te abençoando. Dizem bênçãos. Quanta religiosidade sai pela boca, eles dizem. Mas não se atrevem a dizer abençoado, sabe por quê? Porque têm temor de serem comparados conosco. Eles sabem que eu sou o pai da fé, o pai da doutrina sem pecado. E sabem que você está abençoado? Mas eles têm medo dessa fraseologia. Diz o verso 8, verso 7. Estas, falando dessas mulherinhas que também se aproximavam, estas sempre estão aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Diz, estes resistem, verso 8, da maneira que Jânes e Jambres resistiram a Moisés, assim, olha, resistem a seus líderes, assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento, réprovos quanto à fé. Mas não irão adiante, porque sua insensatez será manifestada a todos, como também foi a daqueles. O pai dos Espíritos disciplina ao verdadeiro filho. Isso é um privilégio ser disciplinado por Deus. Aqueles que se conhecem, que não têm temor, que os vejam. Olha, eu tenho sido transparente contigo, com a imprensa, eu já te disse que fui ladrão, viciado em droga, que tive preso. que me portei mal, cometi erros. Eu não sou transparente, sabe por quê? Porque eu não tenho medo. Está vendo que a verdade é pela verdade? E nada disso me afeta. Todos aqui temos oportunidade, todos que padecemos, passamos, temos oportunidade de que a disciplina, se a disciplina de Deus não te consertar, nem o médico chinês te dá jeito. Se a disciplina de Deus não te conserta, você veio danificado de fábrica, é um bastardo que não pode ser ajudado por nada, nem ninguém. Mas se tu és um filho de Deus e está selado com esse Espírito da verdade, você vai suportar a disciplina. E dói às vezes. Às vezes dói. E vem a perseguição, e vem os maus entendidos, mas você a suporta. Vamos ver o que eu escrevi mais aqui. Para que é essa disciplina? É como diz a primeira carta, os Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz, verso 12, E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito, o Espírito Santo, hein? Que provém de Deus. Para quê? Para falar a língua, profetizar, da minha própria opinião? Não. Para quê? Para que saibamos o que Deus nos concedeu. Esse é o propósito da disciplina de Deus. Para que tu saibas quem tu és. Para onde estás indo, de onde vens, para onde vais. A disciplina de Deus é maravilhosa. Te dirige, te ilumina, te guia, para que o coxo não saia do caminho, estás coxo, mas que não saia do caminho, te ensina a fazer senda direita. Se caminhar assim, se eu for por aqui, o coxo que eu estou, não vai sair, não vai escapar. Eu tenho debaixo de controle, levo cativo, a obediência de Jesus Cristo. Se é que faz a disciplina do Senhor, ela corrige. Por isso é que Isaías chamou isso de caminho de santidade. E diz, por mais torpe, por mais bruto, por menos educação que tenha, não sairá desse caminho. Porque não é a inteligência humana que é se tu és filho, serás disciplinado e vais entender a disciplina, não importa o grau acadêmico que você tenha. Essa é a disciplina. Não é a disciplina de um pai terrenal que eles buscam o terrenal, eles buscam o melhor. Mas você sabe que o pai terrenal não sabe, às vezes, disciplinar a pessoa a golpes, gritos e abuso. Tanta coisa que temos visto na história. Não, esse é o pai dos espíritos. Esse é o que educa, o que ensina o caminho, o que te conduz para que triunfes, para que vivamos. Diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver outra anotação por aqui. Bom, voltamos ao tema, o pai dos espíritos. Essa disciplina é agora. Agora, aqui, na Terra. Nos céus. Não no céu, é nos céus. Para que vivamos. Para que se vejam as intenções e os pensamentos. Mas o homem corrupto de entendimento não vai te entender. O homem corrupto de entendimento continua tropeçando e tropeçando. E mais, as vacas são mais inteligentes que ele. A vaca tropeça uma vez só no mesmo lugar. E aí, ela não volta a tropeçar mais, porque ela sabe onde está o buraco. Mas o corrupto do entendimento segue tropeçando com o mesmo. Veja os anos que leva. Metida onde? Na igreja. Que igreja? Isso não é nem igreja. São sinagogas protestantes, sinagogas pentecostais, sinagogas de divisões de espírito, de suspeitas, de homens que criam males, maus, corruptos de entendimento. Veja o que diz aí mesmo, em Hebreus. No capítulo 12 mesmo, veja aí. Em Hebreus, capítulo 12, verso 23 ao 25, veja o que diz. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A Deus, o juiz de todos, esse é o pai dos espíritos, aos espíritos dos justos, feitos o quê? Dos justos, feitos os perfeitos. Isso é uma congregação que está nos céus de seres com corpos humanos, que seus espíritos foram aperfeiçoados. Diz, a Jesus, mediador do novo pacto, e o sangue aspergido que fala mais alto que o Diabel, cuidai, que não desprezeis ao que fala. Não, não, está falando de Jesus de Nazaré. Não, não, não. Ele não falou essas coisas. Aí ele já havia morrido, já havia ressuscitado, e já habitava em luz inacessível. Ele está falando aí de agora. Isso é um livro profético, A Congregação, onde apareceria a revelação que forma os espíritos, que haverá disciplina, ou que dá disciplina ao espírito. Isso não era antes de 1973. Não existia isso antes de 73. O que existia era apostasia. Fora, longe da verdade. De 73 para cá, desde que Jesus Cristo homem começou, aí começou o trono da graça, começou a disciplina, aí começou a espada do espírito, aí começou a verdadeira identidade, aí começou tudo em 73. Paulo deixou e passou a batuta para mim. Por isso é que Paulo diz, olha, eu ponho o fundamento, agora, outro edifica, outro. Isso aí viria para o futuro. E esse futuro já está entre nós. E já estamos recebendo a disciplina de Deus. Já estamos nos exercitando para a transformação. Porque você não pode entrar na transformação como uma mente corrupta. Por isso, esses detratores todos que foram embora daqui de nós, que não se vistam, que não vão, não se penteem, que quando vier a transformação, aí vai ser o choro e o ranger de dentes. Que você não esteja disciplinado com essa palavra. Veja como diz o verso 25. Cuidai que não desprezeis o que fala, porque senão escaparam aqueles que desprezaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós. Se desprezarmos aquele que admoesta desde os céus, não é o céu, não, é desde os céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez, e abalei não somente a terra, senão também o céu. Esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas movíveis, móveis, como coisas feitas, para que fiquem as inabaláveis, assim que, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a gratidão, e mediante a ela, servamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o chamado, abençoado. Esse é o chamado desta hora. Participar dessa disciplina. Para terminar, Hebreus capítulo 12, no verso verso 10. E aqueles, certamente, por poucos dias, nos disciplinavam, como a eles lhes parecia, mais este, para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Claro, sem disciplina, ninguém verá o Senhor. Está vendo que essa disciplina é a que santifica? A que santifica o quê? Tua roupa? A que a mulher é vista assim, vista assado? Não. Santifica a tua mente, os pensamentos e as intenções. é aí onde está. Essas mulherzinhas que dependem do externo, passam por um salão de beleza e os olhos querem até saltar do seu rosto. Por quê? Porque a sua mente não foi santificada, o que elas têm. É um modo de duro trato do corpo, santificando sua carne. Isso aí não é santidade, abençoado. Participamos de sua santidade, de sua disciplina, seu evangelho, de poder deste evangelho. Assim que o homem, que é corrupto de entendimento, isso que eu falo, entra por um ouvido e sai pelo outro. São velas de alto mar, sem timão e sem âncora, não tão ancorados. Vão daqui pra lá, se aproximam da verdade e nunca chegam ao pleno conhecimento dela. Conheceram o sistema com suas mãos, vem aqui, conhece isso com suas mãos e voltam pra trás. O cachorro volta pro seu vômito. Abençoados com todas as bênçãos, amada igreja, te amo, receba a disciplina de teu pai. Abençoados. Até a próxima. Tchau. E aí